E agora vamos estar na feira livre feira da fruta e da verdura aqui as delícias naturais da cidade de Garença que é ao lado da ceaga Olha a uva, olha a uva, olha a uva a uva está na promoção aqui está de quanto o irmão hoje? o quilo é dez reais o quilo é dez reais da uva o bacião ali cinco reais diretamente de petrolínea para todo o Brasil a uva sem cimento aqui, olha na entrada da feira livre aqui da ceaga de Garença vem para a feira livre aqui em Garença Pernambuco essa é a feira livre aqui, olha ao lado, aqui é na ceaga, olha olha aí feira livre aqui da cidade de Garença na ceaga Garença Pernambuco para todo o Brasil hoje com chuva muita chuva na cidade região de chuva época de inverno aqui na cidade na região estamos aqui, olha gravando para que você veja todos os produtos que temos aqui na feira livre diretamente da ceaga em Garença essa é a feira livre aqui, olha é nóis diretamente aqui da feira livre de Garença Pernambuco para todo o Brasil essa é a feira da ceaga e a região está chovendo está chuvosa chuvosa mesmo aqui, olha diretamente de Garença Pernambuco vem para a feira comprar as delícias naturais aqui da feira livre muita mercadoria e olha mais uma aqui na feira diretamente da ceaga estamos aqui mais uma vez na feira livre registrando tudo para vocês aqui ó diretamente Garença Pernambuco essa é a feira livre aqui ó mais planta de planta aqui ó plantas naturais diretamente da ceaga olha aqui ó olha Garença Pernambuco olha aqui ó olha aqui ó as plantas aqui ó vários preços aqui ó R$15 R$15 R$35 R$45 todo o preço aqui ó as plantas aqui ó é a feira livre aqui de Garença Pernambuco vamos aproveitar que está estiado fazer esse vinho e aqui temos produto natural ó produtos aqui de artesanato olha aqui cada muito bonita muito bem trabalhada os artesanatos aqui ó olha gente tem todas as variedades aqui ó ao lado da ceaga aqui em Garença tem as patinhas ali ó pra você decorar a parede de casa qualquer coisa procura a irmã aqui ao lado da ceaga obrigado irmã as galinhas da da Índia aí galinha de Angola é a feira livre aqui diretamente do ceaga Galpão 1 aqui ó ao lado feira de frutas e verduras de frutas e verduras muita variedade aqui ó só as delícias do nordeste aqui ó tudo natural sem agrotóxico vem pra feira livre aqui da César de Amante uva maracujá maracujá aqui ó fazer um suco natural direto da fruta olha o velho quando vem ali não isso aqui mas tu anda andou vai aqui só alface só os alface vem pra feira livre aqui da ceaga de garanhos perna ué 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 abatato maracujá banana essa é a feira livre aqui da ceaga diretamente de garanhos para todo o Brasil vem pra feira livre aqui ó do ceaga a ceaga da banana já tá já acabando banana comprida aí muito só delícia natural aqui ó daquilha linda para todo o Brasil é a ceasa de garanhos 15 a maior feira céu aberta aqui da cidade é aqui no ceaga é feira livre aqui na ceaga de garanhos pés de marinho vem pra loja aqui ó vem pra loja aqui ó essa é a feira livre aqui da cidade de garanhos através do nosso canal ó biscoito e quebra queixo cocada vem pra loja bom cadrão bom dia meu irmão bom dia essas bandejinhas de cocada tá de quanto? tá de 8 reais ó 8 reais baratinho mesmo é boa primeira de luxo muito boa também uma bandeja dessa dá quase um quilo né dá não dá 600 gramas por aí mais de meio quilo mais de meio quilo ó 600 gramas aí ó 8 reais tem biscoito aí ó queijo de coalho né queijo de coalho valeu obrigado irmão muito bem e ali tem verdura do nosso colega aqui ó bom dia irmão tudo bem né você também graças a Deus graças a Deus nunca vi tão bom desse jeito não vai ser melhor né exatamente é verdade ó feijão de corda aqui valeu hein valeu é feijão de corda e fava ó fava ureia de velho chama aqui ó é conhecida desse nome é por esse nome né é a feira livre aqui diretamente para ser as vidas em estambulho ó ó salame 20 reais a peça aqui de canha de leão 3 para 65 reais chega para a loja chega para a loja 3 por 5 20 reais 20 reais 20 reais 20 reais é o filé miocane senhor seitane olha o mel 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 e feijão mel e feijão olha o filé olha o filé olha o filé feijão velho e feijão feijão baixou o filé o filé olha o filé que é bom vamos levar que é bom tem uma coisa boa um abraço para cada um valeu meu irmão valeu meu irmão esse like, compartilha com a gente. Esse é mais um vídeo aqui na feira da CESA do Garnins, Canaú. Valeu?